Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos, com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura, na Rádio Transfarm.net. Hoje feito em circunstâncias muito especiais porque não é possível a utilização dos meios que habitualmente estava a utilizar para a transmissão do programa. De qualquer modo espero que este programa assim efetuado resulte e que os meus ouvintes que partilhem, que coloquem gostos e que discutam, inclusivamente no Facebook e noutras redes sociais, discutam os conteúdos deste programa. Começamos a falar de Portugal e de algo que aconteceu esta semana, que foi a comemoração dos 200 anos da Glória Alves à Revolução de 1820, que instituiu a liberdade, a democracia e a liberdade em Portugal. A revolução de 1820 tem sido atacada, dizem que foi uma revolução mal feita, atacada pela direita, foi uma revolução mal feita. E que os seus protagonistas eram praticamente como eram maçons, eram indivíduos traidores à pátria, segundo eles diziam, porque trouxeram para aqui as modas francesas, trouxeram para aqui a liberdade. Os autores essenciais do 24 de agosto, da gloriosa revolução de 24 de agosto, Fernandes Tomás, Ferreira Voz e Silva Carvalho, eram todos maçons. E fizeram essa revolução na sequência da abortada revolta, da chamada revolta de Gomes Ferreira de Andrade, que ocorreu uns anos antes, em 1817. Essa revolta, dita de revolta de Gomes Ferreira de Andrade, do general Gomes Ferreira de Andrade, também um maçom, foi abortada e Gomes Ferreira de Andrade acabou por ser condenado à morte e enforcada em São Julião da Barra. Curiosamente, por um seu primo, Miguel Pereira de Forjares, que também foi ministro do rei Dom João VI, Dom João VI que na altura da revolução de 1820 estava no Brasil, governava Portugal através do Brasil, o Rio de Janeiro é que era a capital de Portugal, na realidade é que era a capital de Portugal, e o objetivo da revolução foi, por um lado, instituir as liberdades democráticas em Portugal, por outro lado, fazer o rei vir do Brasil para Portugal. Aquilo que sucedeu foi que a revolução triunfou, mas daí a pouco tempo, os mesmos de sempre, aqueles que têm ódio à liberdade, conseguiram dar a volta à revolução e instalar-se no poder com o criminoso Miguelismo. Já Ferreira de Andrade, o general Gomes Ferreira de Andrade, que em 1817 foi enforcado em São Julião da Barra por um governo de direita, por um governo conservador, absolutista, defensor do absolutismo, onde predominava, onde predominava o seu primo Miguel Pereira de Forjares, esse governo é o governo dos mesmos que em 1807, quando Junot invadiu Portugal, e outro primo de Gomes Ferreira de Andrade, o general Bernardinho Ferreira de Andrade, quis combater Junot, e sabia que combatendo Junot, vencia as tropas francesas com toda a facilidade, por uma razão, é que elas tinham atravessado grande parte da Espanha em tempo de chuva, vinham descalços, famintos e com as munições completamente estragadas pela chuva. Não tinham a mínima hipótese face ao exército português, que embora não fosse organizado, a verdade é que já era suficientemente organizado, que estava suficientemente suportado pela própria população, e se tivesse um triunfo sobre Junot, isso impulsionaria a luta contra o imperialismo de Napoleão Bonaparte, e poderia eventualmente até pôr termo às guerras napoleónicas, que se foram arrastando anos e anos, com enorme sacrifício para Portugal, que deve a sua pobreza em grande parte à ocupação por Junot, porque os ingleses, nossos amigos, nossos aliados, a verdade é que quando Junot foi forçado, derrotaram os ingleses juntamente com os portugueses, derrotaram Junot, Junot foi forçado a sair de Portugal, mas levou o tesouro português. O tesouro português, toda a riqueza que Portugal tinha, praticamente toda a riqueza que Portugal tinha, no essencial, e que Junot podia levar, levou-o consigo com a conivência dos nossos amigos ingleses, e com a conivência da direita, dos governos absolutistas, da direita desse escroque Miguel Pereira de Forjás. Essa direita, do tempo de Dom João VI, do tempo de 1820, tem hoje os seus herveiros. É a direita de hoje. E eles que se dizem defensores à pátria, são, como esse Miguel Pereira de Forjás, os primeiros, a trair a pátria. É importante que se conheçam as lições da história. É importante que esses indivíduos falsificadores da história, porque nós vemos aí, sistematicamente, Gomes Ferreira de Andrade ser vilipendiado, ser caluniado como traidor à pátria. Ele teve de ingressar no exército de Napoleão que invadiu a Rússia, por a isso ser obrigado, precisamente pelo governo de Junot, assessorado pela direita portuguesa, que obrigou os militares portugueses, sobretudo a elite militar portuguesa, obrigou-a a ingressar no exército napoleónico, sob pena de os fuzilar. E Bernardinho, por um lado, mas sobretudo Gomes Ferreira de Andrade, que foi forçado a ingressar no exército napoleónico, e que demonstrou a sua competência, toda a sua competência, aliás ele foi nomeado governador de uma província alemã, precisamente pela sua extrema competência, há caluniadores, a direita caluniadora mentirosa acusa Gomes Ferreira de Andrade de trair à pátria, quando ele foi forçado a ingressar no exército napoleónico, precisamente por causa, por força da direita de então, dos absolutistas de então, que continuam a ser os absolutistas de hoje, mascarados com outras máscaras que aquela já passou da história. É importante que se conheça a história, que se aprendam as lições da história, para que se desmagicarem esses traidores à pátria, no fundo, esses indivíduos que pretendem a opressão, pretendem o cercear das liberdades, e que se armam exatamente no contrário os defensores das liberdades e os defensores da pátria. E o que sucede em Portugal é algo também que sucede no Brasil. Reparem agora naquilo que aconteceu no Brasil, nesta tragédia que aconteceu no Brasil, com uma deputada, uma flor de lis, essa flor, flor de lis, essa flor fez qualquer coisa tão simples como assassinar o seu marido, ou encomendar o assassinato do seu marido aos seus filhos. Forçou com que os filhos assassinassem o marido. E fez-lhe depois de ir para uma... no dia seguinte, a ter ido para uma casa de swing. E apelando sempre a Deus e à família e à pátria, Deus acima de tudo, o Brasil acima de todos, a família acima de todos, era o que ela dizia. E a família dela era esta. É importante que os brasileiros, e mesmo quem está a ouvir, gente fora do Brasil, que perceba até que ponto vai a malvadez, o cinismo dessa gente, dessas seitas religiosas que vivem à custa da extração da riqueza do povo. Porque eles não trabalham. Os bolsonares nunca trabalharam. Esta senhora nunca... não trabalhava. O seu marido, infelizmente, que foi enredado nas teias que ele próprio ajudou a criar. A verdade é essa. Ele próprio ajudou a criar as teias que o mataram. Esse seu marido, vítima daquilo que ele próprio criou, ele também, por sua vez, explorou o sofrimento e a crudalidade do povo em seu benefício. Eles viviam, como se diz em Portugal, e agora acabei de falar nas invasões napoleónicas, eles viviam à grande e à francesa, à custa do sofrimento e do trabalho do povo. Viviam com o seu dízimo e com o seu trízimo. É importante, muito importante para o Brasil, que desmascara estes fariseus que chupam o sangue do povo. Verdadeiros vampiros que chupam o sangue do povo e aproveitam o sofrimento do povo para o fazer. E isso leva-nos também, como temos feito habitualmente, porque no fundo são as situações mais problemáticas a nível mundial, que aqui costumamos comentar, leva-nos também para os Estados Unidos da América, para esse croque que está no poder dos Estados Unidos da América e que dá pelo nome de Donald Trump. Esse indivíduo é algo de… mais repugnante que os Estados Unidos criaram. Repare-se, aquilo que ele faz é promover o racismo. Aquilo que ele faz é promover as práticas violentas da polícia. O atirar a matar, sem perguntar, sem razão, sem nada. E temos a certeza que a ordem partiu dele. Não, não pode haver dúvidas de que a ordem não terá partido dele. Para que a polícia continue com esta senda, com Jorge Floyd e agora este jovem que foi também assassinado na presença dos seus três filhos dentro do carro. Ou não foi assassinado, mas podia ter sido assassinado, mas está num estado extremamente grave, ficará paraplégico com toda a certeza. E isso não é possível. Este comportamento reiterado da polícia não é possível sem uma ordem de um presidente, porque se o presidente dissesse os polícias que tomarem esse tipo de atitudes criminosas serão expulsos e serão condenados, serão julgados e serão condenados, se ele dissesse isso, isso não sucedia. E se passasse essa ordem aos comandantes, à hierarquia das polícias, isso nunca sucederia. Ele faz isso, mas faz isso propositadamente, para não só amadrontar as populações, não só para levar a cabo as suas tendências racistas, mas também por outras razões. Uma razão muito calculista é que estamos a aproximar-nos agora das eleições de 3 de novembro. E ele sabe que atitudes da polícia, estes crimes policiais racistas, suscitam a indignação e a revolta legítima das populações, particularmente das populações negras que são vítimas do racismo policial americano. E isso é uma oportunidade para ele infiltrar, fazer infiltrar nas manifestações os seus agentes provocatórios que levam a cabo desacatos, violências ou até assassinatos, como se deu agora com esse rapaz de 17 anos, que era um apoiante fervoroso do Trump e que assassinou duas pessoas na manifestação. Claro que perguntado se não condenava essas manifestações racistas, Trump respondeu que... não respondeu. Trump disse que ele estava ali para defender a lei e a ordem. Isto é, ele não está ali a condenar a violência racista, os crimes da polícia, os assassinatos. Ele está ali para dizer que defende a lei e a ordem. Na realidade, ele é a primeira violação da lei e a primeira causa de desordem nos Estados Unidos da América. E está a fazer tudo para ganhar estas eleições. E está-se a aproximar do pobre do Joe Biden, que é um incompetente. Apesar de tudo, melhor do que ele, do mal ou menos do que esse escroque Trump, mas é também um incompetente, porque basta olhar, basta ouvir o discurso dele para se perceber que é um discurso completamente vazio. Não vai a lado nenhum. Ele não ataca este cinismo de Trump. Ele não diz que a economia americana está de rastros, que a economia que os Estados Unidos têm um desemprego como nunca existiu. nem naqueles terríveis anos da Grande Depressão de 1929. Ele não diz que a economia americana está completamente de joelhos face à China. Ele diz que quer lutar contra a China. Ele sabe que não pode lutar contra a China. Ele sabe que a política não pode ser de confrontação direta. A política tem de ser uma política semelhante à chinesa, de combate inteligente, em defesa da liberdade. Mas ele utiliza o inimigo chinês, o papel do inimigo chinês, que é fácil arranjar um inimigo externo em momento de eleições, em momento em que está desacreditado a nível interno, é a melhor forma de mobilizar a seu favor o eleitorado, fazendo-se esquecer a sua incompetência e a sua mentira. Trump, por outro lado, está a falsificar a cotação das bolsas. Ele está a investir, neste momento, na bolsa, fazendo subir a cotação das ações com o único objetivo de manipulando a bolsa, ele fazer crer aos americanos que afinal de contas a saúde da economia americana está bem, porque a bolsa está a subir. Na realidade é apenas pura especulação que ele está a fazer, precisamente para lançar uma cortina de fumo sobre a realidade. Infelizmente, o Partido Democrático não tem tido dirigentes à altura para desmontarem, para combaterm Trump com estas evidências das suas falsidades, que estão a afundar a América. Ele diz que quer fazer a América grande outra vez, mas ele está a destruir essa grande nação americana, que poderia ser uma esperança de liberdade e, neste momento, é uma certeza de sofrimento, de miséria e de caos. Tudo isso causado por Trump. Vamos ver se o povo americano acorda e se o Partido Democrático acorda e combate Trump com aquilo que ele deve ser combatido e não com conversa de treta, como infelizmente está a fazê-lo. E com este despeço-me dos meus amigos, com o desejo de que partilhem e coloquem gostos neste programa, que o ouçam na radiotransforma.net, no Facebook, no Instagram, noutras redes sociais, a fim de que ele atinja os seus objetivos, que estamos aqui precisamente porque pretendemos, na nossa pequena possibilidade, nas nossas, nos nossos escassos recursos, também pretendemos tentar contribuir para que o mundo fique um pouco melhor. Não que o mundo seja perfeito, mas que o mundo fique um pouco melhor do que é. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior mais que ele atingiu os nossos negócios. Obrigado.